Ah tá, ouzida, quando você abrir o X-Plane aí, vai ter dois, dá uma olhada aí, vai ter dois 757, é o... São dois arquivos, é o segundo. É o que aparece as texturas, o outro não aparece. Ou então você procura lá em cima na busca de aeronaves, bota XP-11, que aí vai aparecer o que é o do X-Plane 11. Não, o carro foi falando na aeronave aqui. Ah, porque tem dois, é isso. É, pega o da direita. Tem o 7200 com a foto dele e tem o que tem um... Isso. Com a interrogação. É, o da foto dele. Ah, beleza. Deixa eu ver se abre agora. É porque aquele outro é pro X-Plane 10, entendeu? Aí ele não abre no 11. Desculpa aí, tá enjoando vocês, é que eu... Ah, relaxa. Ah, relaxa. Tranquilo. Ah, faz tudo pra um cara sair do P3D aí pra X-Plane. É, a Lâmina Research vai me contratar, diga-pouco. Já puxei uns 15 pra X-Plane. Aí, eu falo, igual o Baquinha, Baquinha aí com propaganda aí. Eu sou mais uma surdina. Eu vou de boca a boca aí, meu. O Rambi gosta disso. Vou decolar, hein, Rambi. É muito amor, vocês comigo, né? Ih, meus Flaps. Tô fazendo tudo na pressa aqui, esqueci de... Ah, ninguém deu os parabéns pela minha decolagem mexicana. Paraguaia. O TTzinho deve ter mandado parabéns. Eu falei? Falou o quê? Eu falei que foi um lixo. Ah, óbvio que foi um lixo daí, mas foi eu que fiz. Sim, eu dei os parabéns, velho. Ah, óbvio que foi um lixo. Esse negócio de motor aqui pode escolher qualquer um, né? Pode, pode. Motor e winglet. Depois dá até pra você trocar durante... Se estiver usando, dá pra você trocar também. Deixa eu esse primeiro mesmo, então. Patch e... E é legal que faz diferença, tipo... O acionamento é um pouco diferente e tal. Diferente. Diferente, tá. Estão preparados? Eu me esqueci de tentar arrumar o céu. Estão preparados para o céu prêmio. Deixa eu ser surpresa. Melhor. Para deixar de Cold&Dark tem que ir naquele tabletzinho que tem, né? É... Cold&Dark, se eu não me engano, é quando você vai selecionar ele. No tablet, acho que não tem como, não. Ah, ele iniciou ligado ali. É que tu tem uma caixazinha, enquanto todos os aviões, quando tu vai... Abrir no Orixplank, ele tem que iniciar com os motores desligados. Ah, certo. Example. Ah... Ah, certo. يس are solenção. Ah... Cerque. Que imersivo! Continuos to climb. Continuos to climb. Continuos to climb. Continuos to climb. Continuando mais limpo do que eu apresento. Pelo menos o que eu tentei ali, ele tá umas bugadinhas estranhas. Tá bom, pão! Tá bom! Fora nós vamos testar o prendo hoje, coisa boa delícia! Depressão! Whisky, morte! Incomodar o comissário. Eu tenho nada a dizer, senhor. Vai no ar, ele não trabalha? Acho que não. Ou em cruzeiro também. Mas que inglês viado do caralho! Tô com fome. Tô com fome. Mede pro comissário. Ele não me entendeu. Abre a porta e vai lá pessoalmente. Tô com fome. Na primeira eu tô tentando nos achar aqui. Ah, nos achei. Eu acho que eu já tô na frente de vocês. Nossa, é um nada de nada. É, é só água mesmo. Não, ele sai numa ilhazinha ali. Um risco e vamos pro Fedor. Um risco e o Fedor. Um risco e o Fedor, não é? Não, tu ainda não me mostrou. Caramba. É longe mesmo o destino, hein? Eita. E o Arthur já tá lá na frente, cara. Vocês não respeitam os mínimos e os máximos operacionais desse aeronave? Não. Quase que respeito. Peito. Peito, sim. Peito. Peito. É que a gente põe o encostinho de X99 mesmo. Entendi. Mas tá respeitando. Adoro. Eu acho muito interessante isso. Tô com fome. Tô com fome. Sim, que aí não aparece o seu bugado lá. O meu? O meu. Ah, do céu. É só ver. Então eu vou lá ver o que eu acho esse comissário. Tá orbitando a terra. Ah, tem brands de laranja, agro minerário, né? Café, não tem café. Eu quero café. Não tem. Fecha um pouquinho, fecha um pouquinho. Fecha um pouquinho. Eu sei, fecha um pouquinho. Eu sei, fecha um pouquinho. Eu sei, lex. Por que que tem uns que fecham as janelas? Ó. Tá, vou botar aqui... 757V2... Alfa, Golf, Golf Hotel e outros que eu sempre esqueci. Deixa eu olhar com a fome, assim. Ui, Jesus. Aí. Ai meu céu, o bugado. Que lindo. Combina com aquelas músicas que você bota. Eu vou olhar. Vou botar a música aqui. Aqui é uma pracinha. É a visão de uma pessoa normal quando entra no avião. Tá. E agora, como eu, fico no avião. E agora, como eu, fico no avião. É como você fica no avião. Tem que nem um, nem dois, nem três, nem quatro. Você é alto? Sim. Quando? 1.94 se é alto. E agora. Não sei se é alto. Gente, não me planta em mais pé. Isso é alto. Enquanto não toque para a manutenção emagre. Olha que rica até a garage. Deixa eu ver aqui. Minha avião. Faz 2 horas que você fale de Deus. Tô, você pode ver. Tô, você pode ver mais rica? Tô, eu tô aqui. É um beijo. Como é que está a MPL? Está como a América Ah tá, cara, já tinha feito a América Ah! Tem a nova E aí vamos passar as nuvens, vamos andar para a lenda das trevas escuras, vetas e tecidas A Morte A Morte Um boleto de potássico Um golpe O padrão de Sanctoo Um padrão de Ana de Biche Um padrão de Fuge A gente pode ser do céu, eu tô passando As nuvens, as nuvens não estão deixando eu ver nada Não sei onde estou, não sei quem sou Quem estou? Ou sou? Onde está o mundo? Onde está o mundo? O que é que eu tenho? Eu tô aqui O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Vou pegar aqui Com ocesso E o resultado E o resultado E um bruxo Com os bruxos E com as nuvens E 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 as nuvens Essa escuridão que dá aí, aquela linha tênue entre o céu e o inferno. É, isso depende. Depende de qual autor, de qual concepção de céu e inferno tu vai usar, né? Ok. Olha, já estamos com 16 FPS. Ah, sim, hein? É, o que eu estou dizendo, Felipe? Sim, não tem. Opa! Toca de novo a música do vídeo incrível. Opa! 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 Certo! Então era isso que eu queria saber. Porque tem dois aqui para ele substituir. Opa! 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 Temporみ lesão. Entendi. Outra coisa, quando você atualiza o Airac aqui do X-Plane, no FMC fica o número antigo ainda, né? A favela atropelou o Airac da minha. 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 A favela atropelou. Debochado do caralho Olha a foto do novato Muito bom É É o meu design Pães artesanais, fermentação natural Vamos jantar Até já com vocês, pessoal Tá aberto ainda Mas eu posso fazer uma melhete Ontem eu fiz uma melhete, que Deus me lembra Vamos Tchau 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 Arthur, tu maior Águas Claras, Arthur? Aham O maior SPOC que eu achei no DF foi Águas Claras Era ótimo, eu no final de semana ficava muito doido Águas Claras e voltava para a segunda-feira para trabalhar Muito bom, Águas Claras Onde? 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 Falei que eu vou lá comprar Mas que horror, o que é isso? Isso não se faz Perda do shopping, mais prestação Tu acha que eu vou à boca, por acaso? Ué Tô louco então Corre Reventar o celular e Watts Sabia? Nessa época eu já tinha Watts Na verdade eu tinha MSN Não, na verdade eu tinha MSN Não Não, como era o nome daquilo? Orkut Isso é que? Isso é que? Isso é que? Não conhece Isso é que? Mirk Irk Não conhece também Ah, sabe que é bom da internet Tchau 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 O que é a São Paulo? O que é a São Paulo? Ó, aí saiu as luzes 20 e pouco só Ó, ó, só Ó, ó, só Ó, ó, só Um salve pro Matheus Cruz Aí, Rami, se não tem ninguém na sua live pra você mandar salve Eu tenho Eu é que não mando, as pessoas pedem, mas eu não mando É, não sou papagate pirata É, 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 é Por isso que não pedem, mas Morro todos Morro Meu Deus E é mesmo, oh, Rami, o Hugo deve estar chegando aqui perto já Não sei se é pra esse lado Deixa eu ver aqui Perda de geografia Ótimo, localização espacial Ah, não é bem pra cá Ah, não é bem pra cá, é mais pra lá Pera, aquele tanto de avião ali Ué, já tamo chegando lá? Adiantou? Tenho voo, hein? Pra mim, eles estavam lá pra cima ainda Não tinha um A380 com ele Tem cinco aviões lá Sei lá quanto ali Seis Sete aviões Puta famosão Salve pra todo mundo, salve pra todo mundo E se não... Olha a imagem, olha a imagem Tem um dólar É que tô dizendo que meu céu tá bugado Meu céu não tá bugado Ali nessa imagem É o mar Aí nem parece que tá bugado Aí se abrir Aí sim, meu céu é bugado Ó Aí então vamos ficar aqui, ó No céu No marzinho O céu não bugado Até parece que o meu negócio é normal Ah, que legal, ó Parece que o avião tá orbitando E a gente plantou, vai quieto E a gente plantou, vai quieto E a gente plantou, vai quieto E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Não vai demorar rapidinho. Vai ser... vai ser o mesmo tempo que a gente levou os detalhes. Ah, não, é... Bérbida. Não vai demorar. 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 Amém. Não vai demorar. 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 não vai decepcionar. Não vai demorar. Tchau. Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de conto ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Ah, foi tarde, foi tão cheiro Eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, sou calmoio Pra ocupar que o link aqui tá dando tudo fora Do prazo em 2020, 3.0 E aí E aí E aí Obrigado. Aproximação estabilizada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Intellectual Legenda Adriana Zanotto 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 Muito bom o que é? Pousou? Não. Minha net caiu. Não? Não, não pusei não. Não. Eu? Não. É, na web da tela. Tá sim. Mas ainda não está estabilizado ainda. A gente tem que remeter. Remeter, remeter. Declare emergência, declara emergência. Estabilizei. 1,000, certo? 1,000. Tem. 1,000. 1,000. 1,000. 2,000. 1,000. 1,000. 2,000. 2,000. O bom é que aí que erraram em bastante ar. 2,000. 2,000. É. Não pusei não dentro do ar. 3,000. 3,000. 2,000. Enquanto Pequeno, Sia 20,00. B有一... 4,000. 2,000. C Vieira! 5,000. 6,000. 3,000. 5,000. 7,000. 5,000. 10,000. 7,000. 76,000. 5,000. é isso o que cai só que depois tem um aeroporto dele com o restaurante e depois e depois sempre com o restaurante então é isso com o restaurante formof Guillermo com a brincadeira com o restaurante como será com o restaurante com o restaurante com o restaurante tem o restaurante com o restaurante com o restaurante com ele Vamos lá. 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 In our descent Meu deus, cabelo orgélico, eu não consigo achar ele Estão lá, no outro lado direito Tem dois, pra mim são os dois Aqui, parado atrás de mim Do outro lado direito, Alessandro Ai meu deus, eu tenho que pagar pra mim isso, velho Tão falta de palha de fé perturbadora Porra de que essa não deixa eu te ouvir, velho Fiat também, porque o meu também não Fá que a figured Trax? 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 O Rami tá ali. O Rami tá ali. Pô, sempre passa. Meu Deus do céu. Ele tá lá no... Olha, estamos chegando já um pouquinho. E aí? E aí? Oi. Mano, que preguiça. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Fala por China, meu filho. Oh, eu falo por nosso outro filho. Não, eu falo só por você querido. Eu não sei de nada. Não sei de nada. Parece o Debs falando. Eu não sei de nada. Pedro, você pode habilitar até dar a frente da linha com o avião. Perdão, confirma que o aeronave deve... Papá, Alfa e Jean quebrado? 50, 40, 30, 20... Pousa. Ah, está aterrando. Ok. Viste... Alfa e Jean quebrado? Jean quebrado. Não. Ali temos parte da ilha, olha que lindo. O que que é? O que que foi? O que que foi? Aquele que vai participar da ilha seria mais longe. Seria mais longe. Seria mais longe. Não, mas... Tem que aparecer nuvens. Só pra caráver. Pera. Tá bom. Bom, a Jean. Prepara pra afastar dele, porque a Jean... É isso. Prepare-se para se afastar de mim, posto que os FPS estão caindo. Resolvindo. Isso, eu tenho alergia. Vai pra esquerda que eu vou pra direita. Sabe o que que é esquerda e o que que é direita, né? Ativa a porta do botão ou não? Não, não. Mas o que quiser eu não, mano. Vai. É por sua conta e risco. É por sua conta e risco. Não, é só pro nosso GPS... Nossa, te queres parar de gritar no nosso ouvido, velho. É o mundo. Vido. Vamos ficar olhando pro chão que tá dando mais FPS, e tal. Pfff. 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 Vamos ler de novo. Não, eu não vou fazer isso. Pra não passar por cima, né? A gente poderia estar vendo o cenário, mas não dá. Foda-se. Pfff. Vai passar por cima do aeroporto? Fazer a órbita e pousar? Pfff. 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 Vai bugar o que é Não caí na espécie, tudo bem Valeu, Lucas Ai, velho, quer subir rápido o Gap 18? Aqui na porta do Filipe 8 Que vai mais que eu não toquei Que esse carro é pra cima Ele abre uma porrada pra cima Usar, desconectou do meu canal Olha, tem um que tá aqui Pertinho, sumiu Vamos dar aquela olhadinha pra fora De nada, eita senhor É... 1,000 E aí E aí Ai tá ok E aí tá bom lá, bate esse nariz E aí O traçado das rotas de vocês é muito divertido Ah, tem um 737800 aí Tem um... Tem um... Carinha aí lá de F-28, o Alexander E tem um cara aí de 747 Que é o Rami Não, não esperam quem? Tem um cara aqui, tá pegando nada 500 Ué, o que aconteceu? O Rami do meu... O... Subi por causa do protônio, que era de nuvens Muitas nuvens A gente não tá vendo Mas tem nuvens A gente não tá vendo, mas tem 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 Eu sei que elas vão parar de resistir quando subir pra 20 Tem Eu sei que As nuvens já acalmaram Três e cinco com meu pai daquela já começa a tudo ir Eu... Eu prometo que eu vou desinstalar E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E amanhã vai... Que louceta E aí, o que é isso? 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 O que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Tô fazendo um **** Vem Vem Peraí Troca Tô fazendo uma E aí, o que é isso? Paola, paola Paola, paola, paola Paola, paola, paola... Irola, paola, 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 paola Esse é o princípio da morte. Aonde? Como? Aqui hein, meu. Eu toquei hein, que eu to caindo. Ai meu Deus, vou morrer. Segura. Rejecte, rejecte. Tá caindo porquê, tá pegando a volta? Tá caindo porquê? Tá caindo porquê. Porque eu esqueci de acelerar. Porra. Eu cortei a aceleração pra descer e esqueci de voltar pra acelerar. Que merda, meu. Acho que as nuvens estão aumentando. Ih, rapaz. Estão aumentando. Mais uma curva pra esquerda pra entrar na pista. Aí, você vai, 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 você vai. E, não, pior que não dá pra ser muito rápido, só que ela não para. Realmente. Pula bem devagarzinho. Eu calculo em torno de 180, 190. 180 eu vou pular um 33. Pula. Espera que dá. Próximo. A pista não é grande, né? É bom. Tá dando o up aqui. Eu tô até 300. Só 300, 200 pés aqui. Eu tô a 500 aqui, mas eu devo. Pode subir, pode subir. Por quê? Por quê? Senão tu não vai conseguir ver a pista, porra. Eu vou te tirar. Ele tem que fazer mais a curva aqui. Ah, mas eu tenho que ter gol. O reabastecimento de gol. Eu depois vou pousar, eu vou tentar pegar ele pra ver se rola. Beleza. Um. Nossa senhora, eu tô de lado pra pista. Não vai dar não. Não, mano. Você tá com cuidado. Tira aceleração. Deixe nível. E... Coisa aí. Tô na moral. Vai dar merda. Vai dar merda. Eita, quem deu nó na minha cabeça. Esse vídeo não tem nada agora.